Fala galera, beleza? Aproveitar que a gente tá chegando aqui na fábrica, vou mostrar pra vocês uma parrila um pouquinho diferente, que acabou de ficar pronta, mas uma configuração linda. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Olha isso! Uma parrila com dois sistemas de elevação independentes, tá? Ela tem por medida 1,50 por 60 de profundidade e ela foi totalmente configurada pelo cliente. Aqui a gente já consegue ver o diferencial muito interessante que a gente fez pra deixar mais reforçada ainda essa parrila. Ao invés de a gente fazer duas chapas e isolação térmica, aqui o cliente pediu pra gente reforçar ainda mais, então fizemos com refratários e soltamos todas essas estruturas aqui. Então ficou numa configuração bem interessante. Como o Firebox é central, a gente fez ele um pouco maior pra ficar proporcional em relação à medida total do equipamento. Então, equipamento bem interessante. E totalmente configurado, né? O cliente configurou tipo de grelha, grelha de descanso, suporte de espeto, varal de defumação. Então, todos os detalhes foram o cliente que definiu. Depois eu vou fazer um vídeo completo e mostrar mais detalhes dela. E aí E aí Amém.